Os heróis mais poderosos da Terra são convocados novamente para salvar o mundo das principais ameaças. Um grande vilão está com um plano maquiavélico para dominar o mundo ou simplesmente para espalhar o caos por todo ele. E cada jogador aqui é um super-herói, um vingador em Marvel United. Nesse jogo, nós vamos cooperativamente tentar derrotar o vilão antes que ele consiga completar o seu plano maligno. Então, vamos ver esse review de o que vem por aí em Marvel United, um dos muitos jogos anunciados pela Galápagos Jogos para o segundo semestre deste ano. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí pessoas, eu sou o Ido Reis e esse aqui é o canal 3DOS. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um review do Marvel United. Esse aqui é um jogo com muitas, muitas, muitas expansões, certo? E a gente tem pelo menos quatro que estão, né, que apareceu ali no Galápagos Spoiler Fest, que realmente vão aparecer aqui no Brasil, tudo traduzido em português para a gente jogar, né? Marvel United não é aquele jogo pretenciosamente complexo. Ele é um jogo família onde a gente vai construindo uma timeline, uma linha, né, de história, como se fosse mesmo uma história em quadrinhos, onde a gente vai jogando cartas e essas cartas lembram muito, né, cenas de quadro a quadro dos quadrinhos. Muito bem. Ele é um jogo cooperativo que vai de um a quatro jogadores, mas depois de ser lançado ainda teve uma, como é que eu vou te dizer, uma versão, um modo de jogo adicionado por jogadores, onde se faz com que um jogador controle o vilão. Então podendo acrescentar, além de quatro jogadores, um quinto jogador, né, sendo que o vilão não fique tão aleatório, né? Você vai colocar o vilão ali, né, como um jogador também. Então fazendo um jogo cooperativo se tornar um jogo todos contra um. Estilo, por exemplo, Manopla do Infinito, onde um jogador é o Thanos. A começar o jogo vem nesse insert bonito aqui, né? A minha versão não é em português ainda, tá? Afinal, o jogo ainda não está aqui no Brasil, ok? Mas, então, eu comprei essa aqui no Walmart e ela vem com o Venom para ser jogado como herói também. Provavelmente essa aqui, a Galápagos não traga com o Venom, talvez venha a Vespa, tá? Porque o Venom era um personagem exclusivo do Walmart, né? Pelo menos o Venom herói, certo? Então a gente tem aqui heróis como a Viúva Negra. Deixa eu pegar e mostrar as miniaturas aqui pra vocês, né? Temos aqui a Viúva Negra, eu espero que apareça aí direitinho. Temos também Homem de Ferro. Capitão América O Incrível Hulk A Capitão Marvel O Homem Formiga Sim, o Homem Formiga. Olha que legal esse detalhe da moeda. E os vilões com quem a gente vai lutar, os vilões que a gente vai tentar, né, parar, barrar, né, burlar os seus planos, são o Caveira Vermelha Que por acaso a miniatura é vermelha, então ele é realmente todo vermelho. O Treinador Na época tava saindo aí o filme da Viúva Negra, né, então essa miniatura aqui ficou muito legal, legal mesmo. E também o Ultron O jogo é de super-heróis, mas o que dá o maior dinamismo mesmo no jogo são os vilões. Aqui eu tenho, por exemplo, os três vilões da caixa base, né, o Ultron, Caveira Vermelha e o Taskmaster, né, o Treinador. E qual que é a moral? Então tá aqui o tabuleiro do vilão, tá, esse aqui, por exemplo, é o tabuleiro do Ultron. A gente tem aqui uma quantidade de vidas do Ultron, tá, a gente tem uma habilidade especial aqui que é o Ban, tá, algumas cartas do vilão, deixa eu pegar aqui, eu tô com o do Caveira Vermelha, né, as cartas do vilão vão funcionar da seguinte forma, vão dar um script pra o que que ele vai fazer, tá, então aqui, ó, ele vai dizer que ele vai mover no sentido horário, zero espaços, ele vai fazer o poder do Ban, que é a habilidade especial dele, né, então a gente tem várias, várias combinações diferentes. Esse aqui, por exemplo, não tem o Ban do vilão, mas ele diz quanto que ele vai andar aqui um espaço, ele vai colocar aqui, ó, né, no espaço que ele parar, ele vai colocar aqui dois capangas e em cada espaço adjacente, cada localidade adjacente, ele vai colocar mais um capanga, né, então são várias cartinhas, um dos muitos modos de perder esse jogo é se acabar o baralho do vilão, tá, e aí, o que mais que a gente tem no baralho, no baralho, o que mais a gente tem no tabuleiro do vilão? Além dessa habilidade especial que é ativada, dependendo das cartinhas, como a gente viu, a gente também tem, né, o overflow, né, eu não vou saber direitinho como que é a tradução disso aqui, mas o que que acontece? Eu tô parecendo o Pumper, né, o que que acontece? Temos localidades no mapa também, tá bom? Então, essas localidades são seis localidades que a gente vai ter no mapa e é aqui onde é que a gente vai ter os civis pra gente resgatar, a gente vai ter também os capangas pra gente, né, batalhar, e se esses espaços aqui da localidade estiverem completos, estiverem cheios, acontece o overflow. E o que que acontece? É diferente pra cada um dos vilões, então cada vilão tem um especial de overflow diferente. E por fim, também temos o plano mestre do vilão, que é, nada mais nada menos, uma forma que o vilão tem de ganhar o jogo, tá bom? Então, são algumas formas da gente perder, né, do vilão ganhar, né, se ele completa o seu plano mestre, a gente perde também se acaba o baralho do vilão, né, acaba o baralho do vilão, ou acaba o baralho dos heróis também, se acabou o baralho de algum dos heróis também, acaba o jogo. E uma coisa que eu achei legal é o seguinte, né, o baralho dos heróis a gente vai ter aqui direitinho as cartas e a gente vai começar o jogo com três delas, tá? Então, o número de cartas na nossa mão é a quantidade de vilas que a gente tem, certo? Na nossa vez a gente vai comprar uma carta e vai jogar uma carta. Só que, qual que é a moral do negócio? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, alguns heróis diferentes. Pegar aqui os da caixa base, né, pra ficar mais temático, tá? Peguei três aqui. A moral é que a gente vai fazendo uma linha do tempo, uma timeline. Então, digamos que a primeira personagem que foi jogar foi a Viúva Negra e ela colocou aqui, né, esses ícones. Ela vai poder, cada ícone vai dar uma habilidade especial pra ela, tá? Esse ícone aqui é o Coringa, então ela pode fazer qualquer uma das ações de qualquer ícone do jogo, tá? Então aqui ela usa dois Coringas. O próximo jogador, digamos que foi a Capitã Marvel, ela vai colocar aqui do lado, ela vai poder usar os ícones da carta anterior e também da dela, certo? Só que ela também tem uma caixinha de texto aqui em cima que aí só ela pode usar, na vez dela. Então, passou isso aqui. O próximo jogador foi o Homem-Formiga. Ele vai poder usar as três últimas cartas, os ícones. Só que essa caixinha aqui, que era da Capitão Marvel, não pode ser usada. Então ele vai ter cinco ícones pra utilizar no turno dele, certo? E assim a gente vai fazendo os combos. Depois que três heróis jogarem, vai ser jogada a carta do vilão. Depois mais três heróis, um vilão, três heróis, um vilão. E conforme a gente vai cumprindo os objetivos no jogo, a gente vai apertando mais. Aí o vilão vai jogar cada duas cartas de heróis, por exemplo. Vai ficando mais complexo. Bom, Marvel United é um jogo bem simples. Pra jogar com a família, é um jogo família mesmo. Como falei, não é um jogo expert. É um jogo divertido, não necessariamente um jogo cerebral. Dá pra jogar com as crianças, dá pra jogar com a galerinha mais nova. Dá pra jogar com gente adulta também, é bem tranquilo. A ideia de jogar com o quinto jogador controlando o vilão é muito legal. Dá uma dinâmica mais interessante. O vilão não é só aquele robozinho com... Que você pensa que eu sou? Completando seus planos lá. Então fica um pouquinho mais difícil. Porque uma das críticas maiores que o pessoal tem comentado do Marvel United é que ele não é tão difícil. Pelo menos não na caixa base. Eu não tenho aqui as expansões pra mostrar pra vocês. Mas eu separei aqui mais ou menos o que a gente consegue adicionar com cada uma delas. É um jogo que, se tu quer se aprofundar bem nele, ele fica legal com as expansões. Porque ele traz novidades nas expansões. E eu separei aqui. Vamos ver. Uma das primeiras expansões é Tales of Asgard. Aqui a gente consegue botar também o Thor como herói. O que mais? Acho que a Valkyria entra também. E o raio, o bio-raio beta. Só que o legal aqui é que você tem mais um vilão. Que é os vilões que dão uma dinâmica diferente pro jogo. O vilão é que deixa a partida diferente. Que vai dar objetivos diferentes. E aqui a gente consegue o Loki. Então Tales of Asgard é legal que tem o Loki. Seria legal se tivesse a poderosa Thor, né? Agora tá saindo o filme do Thor Amor e Trovão aí. Seria legal se tivesse a poderosa Thor, né? Mas na época que saiu não era tão hypada assim. Só tinha os quadrinhos. Correção. Não é o bio-raio beta, não. É o Korg. Aquele pedregulhosão de pedra lá que tem. Mas o mais legal que essa expansão Tales of Asgard traz pro jogo é que tem uma mecânica simples ali de traidor. Então o Loki começa a utilizar umas ilusões ali, né? E pode ser que um dos heróis se volte e encontre os demais. A segunda expansão que particularmente é a minha favorita, né? Porque eu sou muito fã do Homem-Aranha. É Enter the Spider-Verse. Além de trazer os nossos heróis cabeça de teia favoritos. Que é o Homem-Aranha Peter Parker. O Homem-Aranha Miles Morales. A Aranha Fantasma, né? Spider-Gwen, queridíssima, traz também o Duende Verde. A miniatura Duende Verde é muito bonita. Então, além desses personagens show de bola, um novo vilão com novos desafios, como eu já falei. Aí entra também uma dinâmica onde os heróis estão fugindo dos repórteres que querem descobrir as suas identidades secretas. Você tem uma nova dinâmica com o objetivo de permanecer com a sua identidade secreta, né? Ainda secreta. A terceira expansão, não necessariamente que seja a terceira, não tem uma ordem específica. Mas a terceira que eu tô comentando nesse vídeo é Guardians of the Galaxy Remix. Que a gente consegue jogar com os Guardiões da Galáxia. Deixa eu ver certinho aqui quais que vem. Vem o Senhor das Estrelas, uma peça do Foguete. Foguete não, é o Rocket, né? É o Guaxinim. Rocket, Groot e também o vilão é o Ronan, o acusador. Ou seja, aqui a gente não tem o Drax, não tem a Gamora e não tem amantes, por exemplo. Então são só esses três. O Senhor das Estrelas, o Groot e o Rocket. Pô, coisa séria. Podia ter a Gamora, né? Mas o mais legal dessa expansão é que ela traz um segundo meio dos heróis vencerem. Num jogo cooperativo onde tem vários meios de perder, essa expansão traz um segundo caso pra vitória. Um plano B. Que é realmente assim que se chama, o plano B. O plano B nada mais é do que pequenas sidequests, pequenas missões secundárias, que são mais difíceis do que derrotar o vilão. Mas, querendo ou não, é um plano B, né? Então, de repente, não derrotar o vilão seja a questão. A quarta e última expansão que a gente vai começar, que vai tratar, trazer nesse vídeo, é a do Pantera Negra, que é Rise of the Black Panther, a ascensão do Pantera Negra. Esse aqui, ele traz o Pantera Negra, a Shuri, que é a irmã dele, e o Soldado Invernal como heróis. E o vilão dessa expansão é o Killmonger, também o vilão do filme do Pantera Negra. A dinâmica aqui é que, além do vilão, eles estão tratando uma outra ameaça. E, obviamente, como todas as outras expansões, a gente vai ter novas localidades, às vezes, algumas expansões trazem tokens diferentes, né? Enfim, são quatro expansões pra deixar o seu jogo mais completo, encher de miniaturas, né? Mas, como eu falei, pega as expansões, pelo menos prioriza as expansões pelo vilão e pela segunda mecânica que ela traz, né? Eu, particularmente, priorizaria aqui do Homem-Aranha, porque eu gosto do Homem-Aranha, né? Até a ideia da identidade secreta não me atrai tanto, mas os personagens que vêm na expansão do Homem-Aranha, eu gosto bastante. E também eu pegaria a do Guardiões da Galáxia, porque tem o plano B, né? Pra dar uma equilibrada aí, bem equilibrada, porque o plano B é mais difícil do que o vilão. Mas, enfim, tem uma outra forma de ganhar com os heróis também, certo? Bom, pessoas, tem outras duas expansões que eram exclusivas do Kickstarter. Não sei se a Galápagos vai trazer, mas essas são as melhores criticadas. Que é a expansão da Manopla do Infinito, onde você joga contra o Thanos, faz uma campanha, né? Com várias batalhas, joga contra os filhos dele, depois contra ele. Tem a questão das joias do Infinito que ele vai juntando também. É bem difícil. Tem, inclusive, um vídeo da galera da Bravo jogando ele. E a outra que, pra mim, é a mais legal é a do... Do Sesteto Sinistro, que ela vai adicionar um tabuleiro, né? Diferente, com as localidades diferentes, com seis vilões ao mesmo tempo. Então, a do Sesteto Sinistro, né? Eu acho que é a mais interessante, porque ela dá uma dinâmica de vários vilões e cada um deles tem habilidades e tem planos diferentes também. Bom, e muito bem, pessoas, esse aí foi o nosso vídeo, nosso review de Marvel United. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tô ansioso pra ver quais as expansões que venham. Eu espero que venham muitas, né? Entendo que não vai ter a caixa do Kickstarter, mas tudo bem, tranquilo. E, bom, esse foi o nosso review. Marvel United é um jogo família que tá chegando, que deve agradar a todas as idades, certo? Se tu curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito. Compartilhar com seu amigo, que é fã da Marvel, assim como a gente. E também, né, continuar assistindo a gente. Deixa aqui seu comentário, qual que é a sua expansão que você mais... Mais anseia que shake, certo? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho